Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre aterramento e especificamente eu vou te explicar sobre o que é o T, o que é o N, por que é TT, por que é TN, o que representa cada uma dessas letras. O pessoal pergunta muito e chegou o dia que eu vou te explicar. Então vamos lá para tirar as dúvidas do pessoal sobre isso aí. Vamos lá então, então vamos começar. Então nós vamos ver o item 4.2.2.2 da norma NBR 5410 que explica para a gente sobre os esquemas de aterramento. Então nós vamos ver principalmente sobre os dois mais conhecidos e mais utilizados, TT e TN, mas vai servir também para outros esquemas que você já vai entender melhor. Nas figuras são utilizados os seguintes símbolos, então vamos entender os símbolos aqui para todo mundo ficar na mesma página. Então vamos lá. Qual é esse símbolo aqui? Condutor de neutro. Quando você vê esse símbolo aqui, você vai lá no esquema que eu vou te mostrar, você vai saber que é um condutor de neutro, por isso que é importante você entender. Condutor de proteção é esse símbolo aqui e o condutor combinando as funções de neutro e condutor de proteção, que é o PN, é esse símbolo aqui. Então vai ficar bem fácil agora com os desenhos. Então vamos lá. Na classificação dos esquemas de aterramento é utilizada a seguinte simbologia. A primeira letra, situação da alimentação em relação à terra. Quando a letra é T, é um ponto diretamente aterrado. Quando a letra é I, é isolado de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um ponto através de impedância. Pessoal, isso aqui é só para você saber. Porque aterramento IT é aterramento muito específico, você não vai fazer numa casa, numa indústria, não vai fazer. Esse tipo de aterramento é utilizado em grandes clínicas ou hospitais. Então não é assim, ah não, vou chamar o Francisco lá, o Manuel, o Pedro, o Leônidas para fazer aterramento. São empresas especializadas para fazer esse tipo de aterramento. Então você não precisa esquentar a cabeça. Você só precisa entender mais ou menos o que se trata. Então os mais utilizados, que é o sistema TN e TT, então a primeira letra é igual, ou seja, é um ponto diretamente aterrado. Então nós temos aqui um exemplo de TT. Nós temos aqui o ponto de alimentação, que é o neutro, diretamente aterrado. E eu tenho aqui também o esquema TNS, que o aterramento, o ponto de alimentação aqui, o neutro, é diretamente aterrado. Primeira letra está resolvida. Segunda letra, o que ela representa? A situação das massas da instalação elétrica em relação ao terra. Então agora nós estamos falando das massas. Então quando a segunda letra é T, massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto de alimentação. Então quando eu tenho a segunda letra T, quer dizer que as massas da instalação, elas têm um aterramento, elas são diretamente aterradas, mas é independente do ponto de alimentação. Então aqui eu tenho o ponto de alimentação aterrado, só que o aterramento das massas, ele é independente, ele é separado. Aqui eu tenho o eletrodo, aqui eu tenho outro eletrodo. Não confunda eletrodo com ácido de aterramento, são coisas diferentes. Quando é N, massas ligadas ao ponto de alimentação aterrado, que em corrente alternada, o ponto aterrado é normalmente o ponto de neutro. Então quando nós estamos falando da segunda letra N, quer dizer que o ponto aterrado que nós vamos utilizar para o aterramento está interligado no mesmo ponto. Então olha aqui a diferença, no TT aqui é só para o neutro. No TN nós utilizamos o mesmo eletrodo. Então ele está interligado aqui e agora nós vamos ver a terceira letra que eventualmente pode aparecer ou não, depende do tipo. Então, outras letras eventuais. A disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Agora nós estamos falando condutor neutro e condutor de proteção. Quando essa terceira letra, se tiver, for S, quer dizer que as funções do neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. Então o TNS, eu tenho o condutor de neutro separado do condutor de proteção. Apesar que eles estão interligados num ponto aqui, mas eles não são a mesma coisa. Eu tenho o neutro aqui e o aterramento aqui. São duas coisas diferentes. Quando é C, função do neutro e proteção combinadas em um único condutor. Olha só esse esquema aqui. Então eu tenho um condutor só, que ele serve para aterramento e para neutro no mesmo condutor. Preste bem atenção que esse tipo de aterramento não pode ser usado para instalação residencial. É só para industrial. Para instalação residencial, nós temos que usar os sistemas TN, desde que não seja o TNC, ou o sistema TT. Eu normalmente recomendo o sistema TN, porque ele tem, por vários critérios, ele é mais seguro. Pessoal, o que você achou desse vídeo? Qual a dúvida que sobrou? Coloca aqui embaixo nos comentários. Não esquece, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seu amigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!